A gente segue falando sobre essa safra de grãos no Brasil, que esse ano tem uma expectativa de ser recorde para várias culturas. Sobre o plantio do milho safrinha, os produtores estão bastante animados porque o clima neste ano tem a expectativa de ser bom, ao contrário do que aconteceu no ano passado, se lembra bem, produtor, quando em abril houve aquela forte seca por todo o Brasil, derrubando a safra abaixo. A Nadiara, da Sumar Meteorologia, conta para a gente agora como fica o clima para o milho safrinha no Brasil e como ele vai se comportar durante o outono. E começa logo mais no dia 20 de março. Nesses últimos períodos, as chuvas mais intensas têm se concentrado sobre o centro e norte do Brasil. Isso tem garantido bons níveis de umidade no solo na maior parte do centro-oeste. Especialmente aqui entre Goiás e Mato Grosso, o solo está bastante saturado, com índices que variam de 70% nas áreas em azul do mapa até 100% nas áreas em rosa. Somente aqui em partes de Mato Grosso do Sul, tivemos tempo mais seco em alguns períodos e temperaturas muito elevadas. Por isso que há esse déficit hídrico, especialmente aqui no meio oeste do estado, nestas áreas em amarelo e laranja do mapa. A chuva, que tem garantido boas condições de umidade no solo, aqui sobre a metade norte da região centro-oeste, para o plantio de milho e segunda safra, também tem sido um problema para as atividades no campo. Em alguns momentos, o plantio do milho e segunda safra teve que ser paralisado por causa desse excesso de chuva. Agora, para os próximos dias, a chuva diminui. Até o final de semana, a gente observa que tem previsão para alguns episódios de chuva no interior do centro-oeste, mas de forma muito isolada e passageira. Então, nesses próximos cinco dias, como a umidade está elevada na maior parte da região e teremos uma redução das chuvas, as condições são favoráveis para o avanço do plantio do milho e segunda safra. Aqui, sobre o norte matogrossense, é que ainda pode chover forte, principalmente nas cidades mais próximas do Amazonas e também do Pará. Estão previstos volumes de até 30 milímetros, mas em algumas áreas pontuais pode chover de forma um pouco mais intensa. No segundo período, entre os dias 13 e 17 de março, a chuva volta a ficar mais abrangente. Chove em praticamente todo o centro-oeste com volumes de água moderados. Aqui, sobre o interior da região, de uma forma geral, o volume varia em torno de 30 milímetros. É uma chuva que não deve trazer muitos transtornos e mantém o solo úmido. Agora, sobre a metade norte e também partes do oeste matogrossense, a situação segue um pouco mais crítica, porque nessa área a chuva continua mais frequente e com volumes mais expressivos, então podendo comprometer as atividades de plantio do milho e segunda safra. E no terceiro período, entre os dias 18 e 22 de março, mais uma vez, a previsão é de chuva mais intensa entre o oeste e norte matogrossense, mas desta vez o volume não será tão expressivo e nas demais áreas as pancadas se tornam um pouco mais isoladas e com menores volumes acumulados. A gente já vai poder observar uma redução das chuvas agora entre março e abril sobre o centro-oeste do país, algo que é bem comum na época do ano com a entrada do outono. No entanto, em relação à última safra no ano passado, quando tivemos um corte mais cedo das chuvas, neste ano a gente observa uma condição melhor. As chuvas devem ocorrer de forma um pouco mais frequente ao longo do outono, então teremos um prolongamento das chuvas que devem garantir melhores condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de milho e segunda safra deste ano.